Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos reagir aos novos clipes, análises, gameplay da galera que pôde testar recentemente Spider-Man 2, o novo game que vai chegar agora do Miranha no próximo... o dia eu não lembro exatamente, mas é no próximo mês. E é o seguinte, como eu não pude ver, fazer essas reações e ver tudo com vocês logo que o pessoal publicou, porque essa semana eu estive viajando, a gente está fazendo agora. Então espero que vocês gostem, vamos debater, vamos olhar, vamos ver qual é que é. Eu separei três clipes aqui de canais diferentes, existe um aqui que é bem genérico, que a gente vai estar vendo ele primeiro, depois existe um trecho aqui de um canal que publicou uma cinemática de encontro do Peter com o Craven, e depois as impressões da game Riot, embora o cara esteja falando só as impressões dele e tal, não importa muito pra gente, mas o gameplay que ele colocou é bem interessante, mostra bastante coisa, então vamos dar uma olhada lá. Na verdade, eu vou começar por esse aqui, de um canal chamado 23Ricardo, vocês estão vendo ali embaixo. Vamos ver qual é que é, é o encontro, é uma cinemática. E eu estou bem interessado em vê-la completamente, bora. Você está aqui para pegar uma ordem de sérum para um Dr. Connors? Você me cumpriu. Isso é bom. Vamos ver se você tem a força para acabar com o que começou. Vamos ver se você tem a força para acabar com o que começou. Ele não pode ir com o som, né? Olha lá, ele sacou. Eu estou aqui para salvar o meu amigo. Eu vou terminar isso depois. Que louco, que louco, que louco, que louco, velho. Você não, você não, você não. Bora ver aqui o trailer. Eu acho que esse aqui é o trailer padrão que foi divulgado no evento, né, recente. Mano. Mano. Olha o tamanho do lagarto. Ele é gigante, cara. Olha lá, é o Dr. mesmo. Aqui ele vem. Você não pode me derrubar a sua pele. O que você está ficando? Eu não estou perdendo esse anidoto. Você está maluco. Mano, olha esse bicho, velho Olha o Krayon Nossa, tirou o rabo dele, mano Ele ia pôr um veneno lá na, sei lá, cura Você tá maluco, velho Um cientista brilhante Você fez alguns erros, mas não tem que terminar assim Nossa, que coisa mais linda, maluco do céu Pense na sua esposa, nos seus filhos, eles precisam de você Lembre-se do cientista brilhante que você era Mano, que absurdo, velho Isso pode funcionar Nossa, mano, que lutão Olha isso, mano Oh, ele meteu um parry ali? Peraí, peraí, peraí Alá, tem parry Cara, tem parry Quer ver, ó Ó Ó, ele meteu um parry perfeito aqui, ó Cara, isso aqui, não tem nos outros jogos, cara Que louco Meu Deus, cara Meu Deus, cara Really? Warning, structural collapse imminent, evacuate immediately Are you hearing this, Harry? How much longer? I know, I know, I'm on the last two steps Warning Warning The building is totally unstable Harry, this place is coming down We need to leave We know I don't hold I'm so close Cara, isso tá muito bonito, velho Ai, que louco Ai, que louco Peraí, aqui eu acho que já é um trailer de... Tá, isso aqui já é trailer mesmo, vamos ver Ah, esse aqui que é o que passou no evento O que é isso? O que é isso? O que é isso? É Oi, Miles O que é isso? É É, realmente a gente vai jogar com os dois personagens É, durante o... É, durante o... A história e também na exploração Pelo que eu entendi é que cada um vai ter uma exploração específica em alguns momentos Legal Mano, olha essa cidade, cara Olha os pontos de... Olha que legal, cara Nossa, que animal Nossa, que animal Ai, que legal Que legal Que louco, mano Que louco, mano Olha que legal, Fast Travel Qual... Que legal Music Que legal Você coloca no lugar que você quer ir E que veja Pelo que eu estou entendendo aqui, olha O cara tá com um cursor Em qualquer lugar específico da área E aí ele vai ir para a área Com essa aproximação do mapa Achei legal isso aqui That's how cool Bonito! Bonito! Como está lindo esse bagulho! Caralho! É muito traje! Ele falou 60 traje? Nossa, olha isso, mano. Ah, olha que legal! Caraca! É o mesmo traje com estilos diferentes. Então, tipo assim, se eu entendi direito, a gente vai ter um traje... Esses 60 trajes, sei lá, acredito eu que não sejam 60 trajes específicos, mas sim X trajes específicos que podem se transformar em mais 4, é isso? Cara, que lindo, velho! Olha isso! Que legal, mano! Olha a física do bagulho! Olha a música, mano! Olha a música, mano! muito louco! Tem mais coisa ainda! 20 de outubro, galera! Opa, opa! Opa! É, música, música da B.O., né? Música da uns copyright muito louco! Aqui é um trailer! Esse trailer eu já tinha visto! É um trailer de... Mostrando os trajes, né? As variações! E olha aí, galera! Tem muito traje, velho! Eu tô louco pra ver o modo foto desse jogo! Porque assim, de todos os jogos que eu já joguei até hoje, cara, eu acho que Spider-Man é o número 1 no modo foto com as features que ele oferece, a qualidade do... Olha que louco, mano! Olha que louco, mano! A qualidade da foto que você consegue tirar! É... Cara, nem... Tudo que é da Insomnic, tá ligado? O modo foto que eles fazem na Insomnic é absurdo! E parece algo feito pra publicidade, mano! Se você... E não precisa manjar muito, saca? Se você manja um pouquinho assim de modo foto, você deixa o bagulho tão lindo que parece que é algo realmente feito pra publicidade! Então eu tô bem curioso pra poder ver, mano! Mas olha esses trajes! É muita coisa, né? Nossa! Olha isso aqui, ó! E a Deluxe Edition ainda vem com uma porrada de traje... Olha aí, cara! Meu Deus do céu! Puta, sacanagem! Eu que gosto de roupinha, saca? Tá! Esse último trailer, galera... Trailer não! Esse conteúdo aqui é da Game Reel, tá? Vocês podem dar uma olhada depois! Eu vou ver se eu coloco o link aqui na descrição pra que vocês possam ver até legendado e tal! Mas é basicamente o cara dando a opinião dele sobre como foi a experiência e... pelo menos no início, né? Eu vi o comecinho ele falando sobre como foi a experiência dele e tal e... o gameplay que ele colocou aqui aparentemente é novo, é dele e eu acho que valeria a pena a gente dar uma olhada. Olha aí, que legal o minigame! Eu vou diminuir... eu vou diminuir um pouquinho aqui ele vai falar o tempo todo, saca? Mas vamos... Olha que louco isso, cara! Ele tá falando com o Harry! Eu quero saber que o Harry você pode ver que o Peter já está no vestido de Venom e ele vê essa progressão... Eu quero saber que hora, como, em que momento ele pega o simbiose, mano! Nossa, olha isso, mano! Que louco! O gráfico tá muito bom, mano! Eu não posso ir! É o normal Peter! Eu sou o único que... Cuidado! Claro! O Craven, o Hunter, se levantou. Então, o Peter pura energia agora é tentar salvar o Harry. O Harry está de volta, ele precisa de ajuda e o Dr. Conner pode ser a chave. Ó, o que ele fala é que, né, o garoto tá de volta ali, o Harry tá de volta, ele precisa de ajuda, ele não tá bem e, aparentemente, o Dr. Conner, né, o lagarto, ele tem a cura pra ajudar ou pra, enfim, curar definitivamente o garoto. Ó, o som deixa o bagulho louco, né, ó. Ai, que louco, velho! Isso é muito louco, mano! Olha isso, velho! Olha que legal, os botõezinhos ficam todos pretos, né, por causa do traje. Cara, isso é muito louco, velho! Cara, isso é muito louco! Que absurdo! Cara, isso é muito louco! Que absurdo! Eu acho que isso talvez tenha jogado um pouco mais no jogo do full game, não sei. Mas eu gosto do fato que o Pete, né, que é legal! Puxa a arma, mano, e manda de volta pro cara, vocês viram? Ele tá falando com o Craven. Hum, Craven. Hum, Craven, verdade. O Craven tem que ser o catálico do que acontece nesse jogo. O Miles ainda está doente por vingança, né, contra a morte do seu pai, por conta do senhor negativo, né, no primeiro game. Olha que legal, mano! Tipo, aqui, pelo que eu tô entendendo, tipo, você, quando você vai atrás desse bagulho, é igual atrás das pombas, tá ligado? Aquela mecânica de buscar a pomba, sei lá. Mas aqui, pelo que eu entendi, você sai correndo atrás do bagulho, né, do bagulho de asa ali, aquele drone esquisito, e pra você manter no curso voando, né, você tem que estar dentro desse vórtex aqui de, sei lá, mano, tá ligado? Olha lá, ó. Enquanto você estiver dentro dele, você continua no caminho. Acho que é isso. Não sei. Tá vendo ali embaixo, ó? Um percentual com menos solto ali, ó. Quando chegar, eu acho que no 100, a gente pega o bagulho. Mano, muito louco. Olha lá, olha lá, isso mesmo, ó. Bateu 100%, dá pra fazer a animação. Agora é um pouco de gameplay com o Miles. Mano, como é gostoso. Cara, eu tô quase animando fazer a série de novo, em live com vocês, dos dois games, pra fazer um aquecimento, cara. Cês topam? Cês assistiriam? Focando mesmo na história principal, tá ligado? Eu não tenho a platina de nenhum dos dois. Se sobrar tempo, a gente pode até fazer. O que que cês acham? Eu animo, cara, a gente fazer um esquenta. É hora de terminar. Você tem múltiplas habilidades que você vai assinar para essas botas e pressas também. Mas não é só quatro habilidades, há mais, acredite-me. Por favor... Agora eu fico imaginando como que deve tá, ou como que vai ser, né, quando sair, o Wolverine, brother. Olha a qualidade que tá esse negócio aqui, mano. Imagina o Wolverine. Ah lá, ó, o cara falando, confirmando. 65 trajes dentro do game. Cara, é muito traje, velho. Misericórdia, cara, é muito traje. É o game definitivo do Miranha, né, cara? Cara, depois desse aqui, acho que vai demorar um bom tempo pra gente ver um outro, cara. Nossa. Ó, já são três jogos, né? Ah, olha que legal, ó. Cara, isso é muito legal. Cara, essa mecânica que eles colocaram ficou muito legal, velho. Nossa, ficou muito legal. Maravilhoso. Maravilhoso, cara. Coisa linda, cara. Coisa linda, velho. Perdoem, tá, galera? Depois vocês assistem o vídeo do cara certinho, pra prestar atenção no que ele tá falando e tal. Tô cagando no que ele tá falando aqui. Só uma coisa e outra, prestem atenção. Tô prestando atenção mesmo no gameplay, mano. Ah, tem um bandido aqui. Ah, aquela cena que a gente acabou de ver, né? É, a cena que a gente já tinha acabado de ver. Olha esse traje, que louco. Olha que da hora, velho. Nossa, a cidade tá maravilhosa, mano. Cara, deve ter tanto... Deve ter traje secreto. Certeza que deve ter traje secreto, mano. Olha o lugar pra tirar foto. Olha a trilha sonora, velho. Ah, coletáveis, ó. Ah, coletáveis, ó. Ah, esse negócio de voar é muito louco, velho. Isso é onde as coisas ficam bem interessantes. O Dr. Codders, em sua forma de lizard. Então, ele foi de Miles, então, nós jogamos... Oh! Oh! Isso é o que acontece depois disso. Ele disse, Miles, você é muito lento, você é useless. Eu vou fazer isso mesmo. E nós estamos pegando o Dr. Connors como Peter Parker, em um suco de symbiotes. O que poderia ir errado? Olha o quão grande ele é! Aqui é o que eu sou da minha vida. Que bagulho monstruoso! Aí é aquela luta que a gente viu agora há pouco, né? Só que agora é o gameplay do cara. Cara, que lindo. Isso tá muito bonito, velho. Olha lá o Perry, cara! Isso é muito legal! Olha lá o Perry, cara! Olha lá o Perry, cara! Mas em termos de combate, uma das grandes mudanças são certos ataques que não podem ser... Ou parridos. Olha lá o Perry, olha lá! Cara, isso é animal! Isso é animal! Isso é animal! Se eu entendi, quando fica vermelho você pode usar o Perry, mano! Cara, que louco, velho! Que louco! Que louco! Que louco! Nossa, mano! Que frenético! Que gostoso! Mano, esse pai é o mesmo gameplay. Não é o gameplay do cara que diz que não. Deve ser B-Rolls que foram entregues, né? E aí você pode optar por usar ou não. Mano, muito louco! Muito louco! Muito louco! Muito louco! Muito louco! É, eu acho que é a mesma captura mesmo, guys! Agora ele vai dar Perry, ó! É, é isso mesmo! Isso aqui a gente já viu! Isso aqui a gente já viu! Oh! Mano, ele tá tentando ajudar, né? O Dr. Connor e os caras estão tentando caçar ele, os caras do Craven, né? É, aí aqui é aquela sequência que a gente viu. É a mesma coisa, ó! Deixa eu ver, eu acho... É, eu acho que é isso! Galera, na moral assim, porra, mano, que gameplay irado! Que bagulho louco! O jogo, ele tá muito bonito! Tipo, muito bonito! Né? Uma evolução do que nós tínhamos no game anterior! E eu achei assim... Eu sei que... Eu vi alguns comentários de uma galera falando... Ah, parece que não mudou muito! Não sei o quê! Mas, cara, eu acho que o jogo já era perfeito do jeito que ele era! Não precisa inovar muito! E tem inovações! Isso aqui que a gente tá vendo mesmo é uma das inovações! Né? O mapa maior! Mas o que me prende... Eu não sei vocês! Mas o que vai... O que eu já tô vendo que vai me prender nesse game, mano! Não é nem mecânicas e nem gráfico! É a história, mano! A história desse jogo aqui, pelo jeito, vai me pegar! Eu tô muito curioso pra ver! Comenta o que você achou, né? Dessas últimas previews! Desses últimos takes de Marvel e Spider-Man 2! E tá chegando aí, cara! Dia 20! A gente tá praticamente aí um mês e pouquinho de poder jogar esse game pela primeira vez! E não tenha dúvida que a gente vai trazer esse conteúdo aqui no canal também! Pessoal, beijo no coração! Sucesso! Obrigado por tudo! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!